Essa história aqui, gente, essa história é muito boa, tá? É uma história muito, muito boa. História sobre Silvio Santos. Um jornalista expôs um laudo cruel do Silvio Santos com uma bronca que fez a Galisteu chorar. A informação foi do site Notícias da TV, mas a apuração é da Folha de São Paulo, tá? Um dos melhores jornalistas na cobertura de televisão que esse país já teve, o Ricardo Valadares, assina um artigo saboroso na Folha de São Paulo deste domingo. Ex-colaborador de Silvio Santos, de 1930 a 2024, Valadares revela um lado cruel do ícone midiático. Ele mandava demitir quem cometia erros nas gravações de seu programa, se distanciava de seus contratados e dava broncas que fizeram a apresentadora Adriana Galisteu, por exemplo, chorar e diretores terem pesadelos até hoje. Ricardo Valadares foi repórter da revista Veja entre 1996 e 2006. Suas investigações jornalísticas e críticas contundentes eram temidas nos bastidores da televisão desde o começo do século. Nos anos 2000, durante uma série de entrevistas para uma capa da Veja, ganhou a confiança de Silvio Santos, que o contratou anos depois como consultor e diretor artístico do SBT. Foi funcionário do patrão até 2009. Em seu texto na Folha, Valadares conta que artistas raramente tinham acesso a Silvio Santos após assinar contrato com o SBT. O modo desoperante de Silvio para contratar um profissional era a sua sedutora ligação por telefone com uma proposta financeiramente irrecusável. Depois disso, o artista só o veria em se Zilda, que era a fiel secretária de Silvio Santos, chamasse. Receber um chamado de Zilda poderia significar o céu ou o inferno, segundo o jornalista. Ou era um elogio ou era uma bronca. Geralmente, uma bronca. Detalhou. Em uma dessas vezes, ele chamou Adriana Galisteu para dar um pito daqueles. Silvio ouviu de uma das suas fontes na emissora que ela havia colocado o próprio motorista para participar de um programa de prêmios que apresentava na madrugada do SBT. A palavra leve que ouviu foi antiética. Segundo Valadares, Silvio também fazia as pessoas chorar por causa da forma que tratava em seus programas. Adriane me contou isso chorando. Assim como ela, a jornalista Ana Paula Padrão foi à minha sala chorar sobre as mudanças de horário em seu jornal noturno. Quando estava bravo, com cara fechada, os funcionários se esquivavam do seu Silvio. Nas entrevistas para a biografia que escrevo, mais de uma vez ouvi ex-diretores de programas falando que sonho até hoje com as broncas que tomaram. Um funcionário parede no SBT chegava a gravar as conversas por telefone, para caso Silvio negar que havia dado determinada ordem. Ricardo Valadares retrata um Silvio Santos que era implacável com os erros, mas que também perdoava. Quando algo saía errado em seu programa, ele pedia para mandar embora o responsável. Teve funcionário que foi dispensado, mas ficou escondido por alguns dias pela produção e depois voltou. Alguns eram despedidos e recontratados dias depois. Silvio esquecia ou deixava para lá. Basicamente era isso que acontecia. E eram funcionários muito bons, eram funcionários muito competentes. Então a produção, a direção não queria que esses funcionários fossem demitidos apenas por um pequeno vacilo, por um pequeno erro. Gente, esse lado do Silvio é o lado empresário. Por isso que está aí o Silvio que você nunca viu. É o lado do empresário, é o lado exigente. Eu acho que esse lado é muito questionável, porque a gente tem a visão do Silvio apresentador, do Silvio ídolo. Mas a gente não pode esquecer do Silvio empresário. E os empresários, geralmente, eles são muito exigentes com a qualidade dos produtos que eles têm. Eu falo isso com base até em mim mesmo. Eu sou dono de uma produtora, está sempre aqui no cantinho da tela. Aqui, peraí, deixa eu botar minha mãozinha que vai ficar mais clara. Sou dono de uma produtora, dona Recplay. E eu sou uma pessoa extremamente exigente com a qualidade dos produtos que a gente faz. Então, eu entendo perfeitamente o que é isso. Mas não dá para se normalizar nenhum tipo de grosseria. As grosserias não podem ser aceitas e não podem ser respeitadas. Certo? Então, esse é um ponto muito fundamental nessa história toda. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quero muito saber o que vocês têm a dizer a respeito dessa imagem de Silvio Santos e a maneira como as pessoas acabavam enxergando esse lado patrão dele, esse medo que as pessoas tinham também de falar com ele. Eu sei que quando eu fui no SBT em 2018, lá na época, os seguranças falavam para a gente. A gente não gosta de ficar falando com o Silvio. Porque todo mundo aqui tem medo de falar com ele e na mesma hora dá uma resposta que ele não gosta de ser demitido. Então, havia já lá naquela época esse medo da entidade de Silvio Santos. Ninguém queria estar muito perto dele por causa disso. Certo? Opiniões? Quero saber o que você tem a dizer. Comenta e deixa o seu like aí, tá bom? Ajuda demais aqui na divulgação do nosso... Bora comentar! Comenta e deixa o seu like!